A Úrsula, do município de Laranjal do Jari, quer saber o que significa sonhar com arroz. Olha, Úrsula, significa luta pela sobrevivência, ganhar dinheiro com esforço pessoal. Se o arroz está cozido, é sinal de dinheiro à vista. Sonho com arroz pode significar também providência. Significa que você será provido de tudo aquilo que você deseja para os seus caminhos. Eu sou o pai Francisco Borges, faço consultas com Tarô, Baralho Cigano e Búzios. E se precisar de mim, eu estou à sua disposição. Obrigado.